Fala galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício, eu sou motorista por aplicativo e hoje eu vou estar falando pra vocês sobre o Fiesta Rokan, beleza? Ele que tem na versão hatch, na versão sedan, na 1.0 e no 1.6, beleza? Então vamos estar começando pelo 1.0 O 1.0, ele é um carro mais lento, ele é bem mais lento ainda mais quando você liga o ar-condicionado ele é aquele carro que na subida, ele não vai deixar você na mão você vai ter que dar aquela reduzida na marcha então assim, ele é um carro que você vai ter que ficar mais pensando em mudar de marcha mais assim, entendeu? Tipo, você que trabalha na Uber, você vai ter que ter o ar-condicionado ligado então ele vai, nessas horas aí, nessas subidinhas, nesses morrinhos aí vai deixar você um pouco na mão, que você vai ter que mudar pra quarta, terceira, entendeu? Então assim, e a versão 1.6 dele, já não é tão assim, ele já é melhor você nem vai sentir que o motor está precisando reduzir a marcha, entendeu? Ele já vai desenvolver melhor, mesmo com o ar-condicionado ligado tanto na versão sedan, como na versão hatch, beleza? E ele é um ótimo carro, ele tem um acabamento muito bom como vocês podem estar vendo aí, o acabamento dele é bom é um carro bonito, é um carro, tipo assim, que ele faz a economia muito boa faz 14, 15, 16 com litro de gasolina, então isso aí é muito bom tanto pra 1.0 quanto pra 1.6, ele faz quase a mesma média porque 1.0 ele precisa desenvolver com 1.6 com o ar-condicionado ligado e 1.6 porque ele é 1.6, então ele tem tendência a gastar mais então assim, ele vai fazer 14, 16 com litro de gasolina eu sei porque eu tenho esse Fiesta aqui, Fiesta Rocan, esse aqui é hatch ele é 1.0 e às vezes eu sinto assim, que ele faz 14, que eu faço a média eu pego e calculo assim, pego gasolina, põe meio tanque pra calcular certinho e eu calculo e ele tá dando 14, tem vez que dá 15 todo dia eu faço esse cálculo, eu tenho um aplicativo que faz isso tanto é que eu vou deixar o nome dele na descrição desse vídeo pra você fizer a média do seu carro aí, que é um aplicativo muito bom beleza galera? então você que quer comprar um Fiesta Rocan, você que tem um Fiesta Rocan pode ficar tranquilo que dá pra trabalhar na Uber que é um ótimo carrinho, um carrinho valente beleza galera? então é isso aí, o vídeo vai ficando por aí se você gostou do vídeo, dê um like se você não é inscrito, se inscreva no canal e é isso aí galera, valeu, falou!